Aí galera de Manaus, aqui é o Sandro Magaldi, sou CEO do meusucesso.com, quero fazer um convite a você, no dia 11 e 12 de setembro, estarei aí em Manaus, no Teatro Manauara, no Congresso de Vendas Digitais, grande evento, muita gente boa, vou estar explorando para você muito do meu conhecimento aí na construção da plataforma meusucesso.com, mas e sobretudo vou falar quais são as oportunidades e ameaças desse novo mundo em ebulição. Você não pode perder, 11 e 12 de setembro, estarei aí, irei especialmente em Manaus para estar com você. Até lá!